Salve, Camargo na Voz, trazendo pra vocês mais um vídeo de Mega Moon Global E hoje com uma tier list, finalmente a tier list aí, tá? Tinha prometido essa tier list em novembro Vai estar sendo aqui agora pra vocês no talento, tá? Com todo o carinho do mundo Quero pedir desculpa pela minha voz, não está 100% Mas cara, se a gente for ficar deixando pra fazer amanhã Eu vou fazer amanhã que a voz vai estar melhor Ah, vou estar fazendo a melhor que isso aqui Vou estar fazendo amanhã porque isso aqui está melhor, aquilo está melhor E aí vai passando os dias, vai passando e a gente não entrega o conteúdo Então eu decidi fazer mesmo com a voz um pouco assim diferente Espero que isso não cause incômodo aí pra vocês, ok? Desde já vou estar apresentando aqui os níveis da tier list Tentei sair um pouco do padrão aqui, coloquei os nomes diferentes Vai ter aqui a tier dos não, tipo, não usem, basicamente isso Porque não vai valer a pena Alguns que vão depender da situação Ou do adversário que você está enfrentando E você quer alguma forma ali de estar cauterando ele Aqueles que dá pra usar, né? São aqueles que assim, putz, não são os mais indicados pra você usar Mas por algum motivo você gosta do Pokémon Ou você acredita que ele rode melhor naquele contexto Dá pra você utilizar Padrões não é algo ruim, tá? Até porque senão não estaria aqui em cima na tier list Vão ser aqueles Pokémons padrões ali que a maioria da galera utiliza Que são, sim, bons Pokémons na sua maioria São excelentes Pokémons E aqui os OPs, cara Eu ia colocar, tipo, sobreviventes à atualização Só que ficou feio O espaço não ficou legal Aí eu decidi botar OP mesmo Que são aqueles que vão ser ali os top tier do game, beleza? Então, já vou começar aqui com o Mega Raikwaza Tô vendo que até o Raikwaza tá ali, né? Putz, eu vou pegar logo o Raikwaza aqui, família Eu vou colocar no não, tá? Uma outra coisa, né? Que a gente tem que deixar claro em qualquer início de tier Eu sei que é chato, mas a gente tem que especificar e falar isso aí pra vocês A tier vai ser baseada pra PVP, tá? Não quer dizer que os Pokémons que eu colocar aqui nos que são ruins Eles não sirvam pro modo história do jogo Nada a ver com isso Um outro ponto é O jogo teve uma atualização Houve muitas mudanças, né? Todos os Pokémons ali Principalmente os S, na verdade, né? Ganharam novas passivas Muitos deles tiveram suas habilidades mudadas Alguns tomaram nerfs Outros tiveram buffs Outros tiveram nerfs e buffs Como é o caso da Lunala E a gente vai tá chegando nela daqui a pouco Mas eu tentei estudar ao máximo Pra tá trazendo esse conteúdo pra vocês Com o máximo de responsabilidade Eu sei que muita gente vai assistir esse vídeo Pra se basear em qual time vai montar Ou em qual Pokémon vai investir Então eu tive todo esse cuidado de estudar os Pokémons Pra trazer esse conteúdo pra vocês Quer dizer que o vídeo vai ser perfeito? Que eu não vou errar? Meu Deus do céu! Que inteligência! Não, cara! Posso ser que tenha alguma informação Que, putz, eu acabe esquecendo de trazer no vídeo Ou que fique faltando alguma coisa E isso faz parte Você pode ir aqui nos comentários e complementar Marlon, você esqueceu disso Marlon, eu não concordo com isso Marlon, eu discordo disso aqui também E beleza, tier list é isso É discordância Eu não tenho como a tier de ninguém ser igual Até porque as tiers são baseadas em opiniões Que nós mesmos vivenciamos, cara Então, a mesma experiência que eu tive Na experiência que fulano A teve E que fulano B teve Então, só pra deixar isso aí claro pra vocês, ok? O Rayquaza eu vou colocar Não, não, não vale a pena, cara Agora sim O Mega Rayquaza, né? Depois dessa atualização aí Esse eu já acho que dá pra usar Eu ainda não vejo ele assim Como um, putz, um que vai ser padrão Ou que vai ser extremamente poderoso Mas é um Pokémon das antigas Que tem uma questão de habilidades muito boa E vale lembrar, cara Que nessa atualização Nessa palavra eu vou estar utilizando diversas vezes Se acostumem aí durante o vídeo, tá? Esses Pokémons aí SS Eles tiveram Aqui são os Megas, os Primal Eles tiveram duas passivas Os S tiveram ali Uma passiva adicionada Além de todas as outras habilidades Que já tiveram E os S, os Megas Os Primal Os SS Eles tiveram Duas passivas Então tem essa vantagem ainda De eles terem uma passiva a mais Do que qualquer outro Pokémon Pode parecer besteira Mas é algo interessante também Que dá vantagem Além da parte de status De power Que ainda não também faz diferença E a questão do time Também vai impactar, né? O Pokémon pode ser muito bom Mas o time dele Não funciona tão bem Eu, por exemplo Acho o Zeraora O Zecron Que a gente vai chegar daqui a pouco São Pokémons bons, cara Mas por conta do time elétrico Não ser um time tão viável Eles acabam sendo prejudicados No meta, tá? E isso acaba ajudando o Requaza Porque, pelo menos do meu ponto de vista O time água tá ali Hoje, atualmente A gente pode colocar fácil Ali no top 4 times do jogo, cara E, sei lá Se botar top 3 Também não acho nenhuma loucura Um time que tá extremamente viável Tá rodando muito bem E o Recausa É uma opção Ainda acho que sim Tem opções melhores Mas acredito que dá pra usar Poderia botar ele no Depende, né, cara? Tô nessa dúvida aqui Mas, por enquanto Não dá pra usar Até o final a gente vê Quem eu for colocando aqui Se eu ver que tá muito acima dele A gente desce ele pro Depende Mas, eu acho que Ele não merece o não, cara Um Pokémon que tá tendo aí Algum valor, tá bom? Vamos falar aqui do Lugia, cara Esse aqui eu vou colocar não, tá? O Kit dele em si Eu nem acho tão horrível Eu acho que ele é prejudicado Por times, tá? O Recausa eu não acho bom O Recausa eu acho ruim Mas o Lugia eu nem acho Que seja ruim, cara Eu acho que não Porque não tem como encaixar ele Nos times, né? Dragão e voador Cara, muito prejudicado o Lugia Pela tipagem dele Não, pela tipagem em si Pelo jogo não ter um time ainda Especificado ali Para o que seria o encaixe dele, né? Mas seria um tanque até interessante Pelas habilidades, né? Tem ali um auto-sustém bom Mas é e não Não mesmo Eu vou botar no Depende, tá? É outro Pokémon que já teve um tempo de glória Dentro do jogo Esse tempo passou Mas acredito que Até com algumas chegadas Que tá pra vir aí No futuro do game É um Pokémon que depende Porque tem um kit muito interessante Consegue ali a longo prazo Aplicar dano também O time fogo é um time que Não tá aí no meta Não é um time Que a galera vai estar se arriscando Pra fazer Mas acho que o É superior ao Lugia E ao Raikwaza Então tranquilamente Ele fica aqui Não depende, tá? É melhor fazer em ordem Eu tô pegando aqui Aleatório Mas vamos lá, cara É porque esse daqui Ele não é o Mewtwo X, né? Ele tá Ele é o Eu sempre confundo o Mewtwo E o Mewtwo O Mewtwo X, cara Mas enfim Vai ser ele mesmo O outro eu acho que nem botaram aqui Nessas opções Tá? Cara Ele caiu muito Pós atualização Tá? Ele caiu muito Pós atualização Eu sei Vocês vão me xingar Por tá colocando ele aqui Ele perdeu muito dano, cara Mas isso aconteceu com Outros Pokémons também Mas eu vou continuar Deixando o Mewtwo aqui no OP Tá? E aí, claro Comparado ao Mewtwo No Antigo Testamento Ele tá muito abaixo Só que o jogo Ele tem um problema sério Família, né? Que é o seguinte A questão do dano O jogo tem muito mais Personagens de suporte Ele tem muito mais Personagens De tanques Personagens ali Que ajudem Ou que ajudam o time A defender Do que personagens Que aplicam dano No adversário Então por uma escassez Por a gente não ter Uma gama tão grande De opções Pra Pokémons De dano Eu acredito que o Mewtwo Continue no OP Ele ainda é um dos melhores Atacantes do jogo Como eu falei Não tem aquela Força absurda Que ele tinha Que ganhava sozinho Era basicamente assim Time azul Contra time branco Quem tivesse com o Mewtwo X Ganhava Era basicamente isso Não tá mais acontecendo isso A gente consegue aí Enfrentar o Mewtwo X Tranquilamente Até vencer Sem ter ele no time Dá pra fazer isso O boneco ficou equilibrado Porque antigamente Ele tava quebrado Tem muito disso, né? O boneco é extremamente Quebrado Possuído pelo capeta E aí a galera Ah meu Deus O boneco é bom Aí o boneco fica Equilibrado Porque agora ele tá Equilibrado E é chamado de ruim De horroroso Hoje muito assim É um Pokémon que tanca bem Apesar não é o foco dele Ainda dá um dano sim Muito interessante E assim Fazendo até cálculos Tá família? Cálculos de De dano Durante a partida Pra vocês verem Assistir batalha em 1X O jogo ele ainda Não nos dá aquela opção De estatística Que é uma das coisas Que a gente mais cobra Do game aí Pra colocar essas estatísticas Pra gente no final da batalha Mas ainda não tá rolando Vamos torcer Pra que isso chegue Em algum momento Enquanto não chega A gente tem que fazer o que? Assistindo 1X A velocidade E ir contabilizando Os danos Tipo se ele bater 108K Você bota 100K Depois 100K 500K E nessas contabilizações O Mew2X Ele ainda é soberano Ele não vai perder Pra ninguém Em dano final Até a partida E como ele não é papel Ele costuma durar Até o final da partida Ele consegue Entregar um dano Muito bom ainda Então assim Tô gastando aqui saliva Tô gastando aqui Argumentos Porque eu sei que muita gente Vai discordar disso Mas é fato O negócio é que a gente Tá com a impressão De que ele tá ruim Porque ele não tá Com aquela força Que ele tinha antes Mas pra vocês verem Que o boneco Era tão ridículo Que mesmo ele sendo Extremamente nefado Ele continua aqui Nos OP Na última tier Que a gente trouxe no canal Há dois meses E um pouquinho atrás Eu tinha dito Que a minha intenção Era fazer uma tier Terminar E deixar um tópico Só pro meu tio Ele sozinho Não é necessário Agora realmente Ele tá aí Mais equilibrado Porém No meu ponto de vista Ainda continua No OP Celebre Continua sendo Um ótimo suporte Eu vou colocar aqui Nos padrões Embora não seja Tão utilizado Tipo Como outros padrões Que a gente vai colocar aqui Ele não é tão utilizado Acho que eu vou fazer o seguinte Vou descer o Mega Recuas Pra cá E eu vou colocar o Celebre aqui Cara Não dá pra usar Por que cara Vamos lá O Celebre Ele é um Único suporte Que aumenta a velocidade Do time De um time inimigo Isso daí dá Ele uma característica única Speed dentro do jogo É muito forte E ele Dá pra usar Sem sombra de dúvida O bom que ele encaixa Em qualquer time Cara Isso daí do Celebre É algo muito bom Só que ele acaba sofrendo Porque a gente tem Outros suportes Que acabam entregando mais Nos principais times Do meta Então a gente não vê ele Sendo tão utilizado Então eu não vou deixar ele nos padrões Porque os pokémons Que estão nos padrões Vão ser pokémons Extremamente repetitivos Em termos de utilizo Aí dos players O que não acontece Com o Celebre Cara Eu fico até feliz Quando eu vejo o time De alguém que tem um Celebre Que tem um potencial fantástico Além de ser um suporte Que entrega uma quantidade Interessante de dano Não é um monstro Meu Deus do céu Que dano é esse Mas Ele consegue entregar Ali um dano Ok Beleza Cara A baleia Eu não tô vendo a outra versão Dela aqui Né Eu não tô vendo a outra versão Dela Tô procurando aqui Eu sou cego Família Eu não tô vendo A Primal Kyogre Eu não tô vendo Vem Não tá aqui Beleza Porque assim A Primal Kyogre Eu acho que eu colocaria Não depende Provavelmente Tá Botaria Não depende Mas Neste momento O cara Eu vou colocar Nos Ops Tá Pra mim Sempre foi um dos melhores Pokémons do jogo Só que sofria muito Porque o time água Não era tão interessante De usar Agora que o time água Voltou a valer a pena Você tá utilizando Seja pela questão Do Keldon Que dá muita força Por esse time Como suporte agora Pelo próprio Buff do Manaf Né E aí O time água Tem um suporte ali Muito forte Enfim Tudo isso Faz com que o Kyogre Seja muito útil Tá cara A Primal Kyogre Não vão pegar a baleia Na primeira versão dela Na S+. E falar Ah Marley falou isso e isso E não tem treta Eu tô falando da Primal Né Que demora muito Pra gente fazer É chato fazer Mas que vale a pena Porque realmente É muito forte Além do mais Tem muita gente Que tá utilizando Ela na back Porque ela dá Muito dano também Cara Acho que não Não precisa disso Necessariamente Mas assim Surreal Cara Ela tem muitas habilidades Entra naquela questão Também De ter uma passiva A mais que todo mundo Agora Então essa assiste Bem da hora Tá colocando A Primal Kyogre Aqui Porque ela é Muito forte É muito top A baleia Tá Eu não tô vendo O PG Também aqui Às vezes até é Né cara Mas enfim Eu vou colocar aqui Como PG Eu vou colocar Não dá pra usar Tá bom É outro tanque Que até consegue Dar um dano O que Tem ali O momento dele Que ele não pode morrer Ficar ali um tempo Sem morrer Também Consegue Tancar Muito bem Relativamente O que Dá pra usar Tranquilamente Assim cara Esses que Eu tô colocando Não dá pra usar Não quer dizer Que eles são Horríveis Se você usar Dá pra usar Já tá E a Tia dizendo Você vai usar E não Não vai ter problema São pokémons Que vão te dar Um retorno técnico Ali no seu time Muito bom Beleza Pô a Giraxi Vai depender Caiu muito Eu acho que Botar no não É muito forte A gente teve um momento Ali que a Giraxi Tava bem forte No jogo E era bem utilizado Agora caiu bastante Junto com o time metal Mas eu ainda acho Que é muito Sacanagem Botar no não Acho que dependendo Ali do contexto Você ainda consegue Tirar Algum potencial A mesma coisa Vai valer Para o Dialga Vai ser Ali no Depende Mesmo É um pokémon Complexo Demora muito Pra funcionar Na maioria Dos times Que a gente enfrenta Não dá esse tempo Pro Dialga Cozinhar as partidas Como ele precisa A mesma coisa Vale pro Pau Que é Não acho O Pau Que é horroroso Pra botar no não Não acho mesmo Acho que Cabe aqui Não depende Vai muito Nessa questão Do time água Como eu falei Pra vocês O Red Gigas Esse realmente Não vale a pena Vou colocar aqui No não Tá O Giratina Vai ser o primeiro Aqui nos padrões Um tanque Fantasma Depois da atualização Melhorou Tá tankando ainda mais Eu costumo dizer Ele não é só isso Ele também tira A fúria Do time inimigos A raiva Que é ali Aquele segundo life Que carrega Pros Pokémon Soltarem Os seus especiais As suas ultimates O Giratina Consegue Diminuir isso E é uma habilidade Muito boa Então ele não é um tanque Só parede Sou repetitivo nisso O Giratina Não é só uma parede E quando ele entra ali No mundo sombrio Ele ainda consegue Dar um danozinho legal Se ele conseguir Ficar ali algum tempo Na transformação Pra um tanque Consegue até Ajudar um pouquinho Na parte do dano também Então Tá aí o primeiro No padrão Manaf Cara Meu Deus Cara Meu Deus Manaf Eu tô entre aqui Aqui Tá Tá muito forte Manaf Cara Muito forte Pô A purificação É muito surreal Família Imagina aí Tipo O jogo Ele funciona todo Com debuffs Celebi tem debuffs Cara assim A maioria dos pokémons A baleia tem debuffs Eu vou dizer 95% dos pokémons Tem algum tipo De debuffs Seja na passiva Na skill Na própria ultimate O jogo funciona com isso Buff Debuff E a Manaf Purifica Cara Só disso aí Já é muito forte Mas não é só isso É todo um contexto ali Vale lembrar também Que ela tanca muito Ele tanca muito bem Também Não é papel Eu vou deixar aqui Nos padrões Querendo botar Aqui no OP Eu não vou colocar No OP Porque no OP Eu vou tentar Colocar pokémons Que ganham jogo O Mewtwo Ganha jogo E a baleia Também ganha jogo Eu vi a baleia Ganhando partidas Algumas vezes Então por enquanto Eu vou deixar Desta forma Mesmo Darkrai Eu tenho aqui Um sentimento Pelo Darkrai Cara Achei o pokémon Bem legal Um dos melhores Controles do jogo Sem sombra de dúvidas Mas o time Atrapalha ele bastante Me parece ser Um pokémon Ultrapassado Antigo Na atualização Poderia ter feito Alguma coisa Para aproveitar melhor ele Mas eu não acho Horroroso não Eu acho que tem Um potencial Vai lembrar Que o Darkrai Cara Ele tem um roubo Embora ele seja Pokémon sombrio Dark Ele consegue Se aproveitar Dos buffs Dos fantasmas Então o pokémon Que pode ser utilizado No time fantasma Por exemplo E é uma coisa Que eu vejo o pessoal Fazendo pouco Mas ele tem aí Essa possibilidade também Então acaba sendo Interessante O Darkrai Eu vou deixar aqui No Depende Acho que aqui em cima De ter pokémons Superiores a ele Beleza? Cara Os chimins Eu vou colocar aqui No Depende também Essa Depende Vai ser a tier mais cheia Provavelmente Acho que não tem Como ser diferente não Não tem como ser diferente não São suporte Cura Mas como é muito Pra tipo de grama Cara E grama A gente não tem quase nada No jogo ali Pra ajudar Acaba ficando bem Pra trás aí As duas versões Por exemplo Eu acho injusto O Vic Team Tá aqui Nessa lista também Não Depende Porque ele é muito bom Só que sofre Porque o time fogo Não tá tão no meta O time de fogo Entrando no meta O Vic Team Vem aqui pro padrão Tranquilamente É o suporte Que dá mais dano Nenhum dano Consegue fregir mais dano Do que o Vic Team Mas eu vou colocar Ele no Depende Porque acaba sendo Muito situacional Realmente Não sei se vale Tanta a pena Utilizar ele Ah mas ele é fire E ele é psíquico Beleza Só que ele perde Os buffs dele Pela metade Quando ele aplica Os buffs O escudo dele Pra pokémons Que não são Do tipo fogo Então isso aí Acaba dando A derrubadinha No Vic Team Ele é um suporte E as habilidades Que são pra ajudar O time São cortadas Pela metade Se não for O time fogo Então Acaba que isso daí Conta muito Contra o Vic Team Outra coisa família Não é porque Tá na mesma tier Que necessariamente São do mesmo nível Eu quero ele falar Pô Marley O Vic Team É muito melhor Do que o Rayquaza Um exemplo Poxa Marley O Darkrai É muito superior Ao Dialga Ao Palker Não é essa a questão A questão é No que eles se enquadram Dentro do jogo Independente Se um tem um nível Muito maior Ou muito menor Do que o outro Que tá na mesma tier Neste momento do jogo O Darkrai Depende muito Muito situacional A mesma coisa Vale pro Palker Pro Xaymin Pro Vic Team Também Não necessariamente Eles são do mesmo nível Beleza? Vamos pro Xeran Cara Aqui é outro Que Putz Até poderia ser interessante No Team Fire Pra botar pra funcionar Vou ser a primícia Não achei ele horroroso Não Acho que É como eu tô falando Daqui a algum tempo Daqui a alguns meses Eu tenho nenhuma outra atualização Então não duvido nada Desse Team Fogo Vim com força total Cara Realmente tem potencial Então tô repetindo Esse Team Fogo aqui Não depende Porque eu vejo potencial Dependendo do servidor Dependendo além Do que você tá enfrentando É um time que pode Dar um retorno Eu sou Pokémon Que pode dar um retorno A mesma coisa Pra valer pelo Zecron Que eu já falei aqui Acho um Pokémon Sensacional Mas O time elétrico Não ajuda Outro Que eu amo De paixão Cara O Kiura Em família Muito bom Controle por dois turnos Cara Muito forte Tem a habilidade Que tem 100% De dar controle Nessa pegada Então isso daí É bem forte também Você ter ali Não é É RNG Não é na sorte É certo Que ele vai dar controle Mas time gelo Cara Time gelo não existe E eu nem vejo Possibilidade de existir Só que eu acho Muito sacanagem De botar ele no não Mas porra Vai acabar sendo isso Porque Eu não posso Deixar aqui Cara Não tem como Utilizar Porque vamos lá Todos esses Do Depende Porra Não é tão interessante Mas o cara Pode usar o Zecron Zero a hora E misturar Com alguns psíquicos Dá pra fazer um time Vai ser um time Mais psíquico Mas ele vai ter Os dois elétricos Que dá pra usar A mesma coisa Vale pra alguns Metal aqui A mesma coisa Vale pro Darkrai Pro próprio Chaimin Enfim Mas Por mais que o kit Do Kiuren Seja bom Não vale a pena Utilizar ele Em coisa nenhuma Cara Pelo menos Nesse momento Do jogo No futuro Pode mudar É o que eu falo É um pokémon Que tem um kit Muito bom Tem um controle Muito bom Mas o meta Do jogo Cara E a tipagem Dele Não ajuda Nesse momento Quem sabe Quando chegar Um novo Kiuren E aí Chegar mais Um ou dois Tipos Gelo O time De gelo Pode ser Até meta Mas no momento Realmente Acaba não valendo A pena Beleza Cara As meloetas Eu vou colocar No não Por um simples Fator Não é o que eu falo Não necessariamente São ruins Mas É tanto suporte No jogo Tanto suporte Melhor Do que as meloetas Que acaba Que não vale a pena Cara Sinceramente Ah você vai usar Meloeta Você vai usar Porque você ama Um pokémon Cara Mas assim Em termos de efetividade Em termos de Eficiência Ali vai ter muito Pokémon Que vai enfrentar O que vai ter Um potencial Melhor Beleza Então vou colocar Aqui também Ginesect Aqui Acho que em algum momento Do jogo Dava pra usar Não acho de tão Roroso assim Mas vou colocar aqui Acho que não vale a pena Mais do que isso Zernes Cara Vou colocar o Zernes Aqui Nos padrões Tá Continua sendo Excelente suporte Cara Tem um kit Maravilhoso O Zernes Eu particularmente Gosto muito Do pokémon Pra mim Um dos mais bonitos Não que isso afete Em alguma coisa Ele tá aqui Se fosse por isso O Giratina Não estaria Me xinga Quem quiser Não acho o Giratina Bonito não Manaf Eu acho bonito O Zernes Eu acho lindo Mas não acho O Giratina Bonito não Mas a questão é Que o Zernes Tem um kit Muito bom Não vou botar No Pay Não acho que o Zernes Ganhe jogo Cara Sabe Uma situação Muito ocasional Assim Quase impossível Pode acontecer Mas na maioria das vezes Ele não vai ganhar jogo É mais o pokémon Pra agregar E fazer o time Ficar mais competitivo Mais encaixado Mais organizado Então não chega a ser O pokémon Que vai ganhar jogo Tá bom E o Vital Vou colocar no Depende Porque Ele é interessante Pra você Calterar Por exemplo Times com muita cura O Vital tem um corte de cura Muito bom Pouco falado Porém É bem útil Já chega a utilizar ele Em uma situação Só mesmo Porque o outro time Estava com muita cura E eu vi que fez diferença Então Nada mais justo Do que ele colocar ele aqui No Depende Cara Os Zygard Dizem que se Nem era pra eles estarem Nessas listas Mas vou colocar aqui Esses dois aqui embaixo Realmente no não Até porque O Zygard De Zag De Zan mesmo É esse E eu vou colocar No Dá pra usar Família Não está no nível Dos padrões Mas a atualização Ajudou muito O Zagard Fez com que ele Tancasse mais Ter a possibilidade De ele voltar Pra forma 100% Então Tudo isso Foi um buff Bem interessante E que continua Sendo aquilo Cara Tem a marca dele Ali Da Zy Que ajuda Dar um debuff Interessante Nos adversários E é um pokémon Que vai durar A partida Um pokémon chato De matar Enche o saco Concentra dano Nele mesmo Então assim Ajuda o time Como um todo A durar mais Na partida Então Sem sombra De dúvida Dá pra usar Os Zagard Na próxima atualização Antes da atualização Colocarei ele Não depende Depois da atualização Pra mim Dá pra usar Os Zagard Tranquilamente Tenho visto Alguns Zagard Aí Putz Entregando Muito Dentro do jogo Tá bom A outra Aqui Ah não Tá aqui Cara Adiança Normal Vou botar Não depende Tá Eu não acho Ela tão horrorosa Assim Acho que dá Pra usar Assim Então Não depende Ali da situação Mas a gente Sabe Que a Adiança Braba Mesma Que vale A pena A gente Utilizar É a Mega Adiança E essa Eu vou Tá colocando No padrão Não acho Que ganha Jogo Mas acho Que tá Mais perto Tá Desses Que tão Aqui Nos padrões Pra Minha Adiança É que tá Mais perto De chegar No OP Cara Adiança Realmente Tá muito Forte Escudo Muito Bom Cura Tem um kit Interessantíssimo Ainda Acho ela Papel Isso é Foda Eu acho Adiança Papel Ela é Uma SS Família Tem uma habilidade A mais Então Ela passei Mais quebrada Nesse sentido Aí De segurar Porrada Mas com 50 De estatística Básica De HP É foda Mas Ela se sombra De duvetar Nos padrões Ali Entre os melhores Pokémons Do jogo Beleza Cara Eu vou colocar Os Rupa Juntos Tá E nos padrões Tá Principalmente Pós atualização O Rupa Ele ficou Bem mais forte Eu tenho um vídeo Antes da atualização Tá Mostrando Como o Rupa Muito evoluído Eu fui na conta De um inscrito Fazer análise Aqui com o quadro Do canal E Lá Cara Eu tive a oportunidade De estar com o Rupa Que era muito Upado Era o Pokémon mais forte Do cara E mano Dá um retorno Surreal Cara Como o Rupa É roubado Como o Rupa É forte Subestimado Depois da atualização Ele ficou Ainda Ainda mais viável Então Não tinha como Deixar ele Fora de padrão Se alguém Falar que ele Poderia Estar no OP Eu acho Um absurdo Tá Acho que o Rupa Também Aqui Cara Acho que ele É capaz De entregar É uma vitória Mais do que Adiance Acho que ele Chega mais perto Do OP Do que Adiance Beleza Solgaleo Cara Putz Solgaleo Vou botar Não dá pra usar Muito bom Pokémon Tá Um tanque Interessante Tem um contra-ataque Legal Se durar Na partida Consegue também Dar um dano Ok Pra um tanque Então assim Acho válido Aqui O Solgaleo Não dá pra usar Ele tem ali A habilidade De frustrar Os fantasmas Já que em alguns Momentos da partida Ele pode Evitar Dos fantasmas Entrarem No modo De furtividade Que quando os fantasmas Ficam ali invisíveis O Solgaleo Consegue Calterar isso Então a habilidade Meu que o pessoal Não fala muito dele Então assim Por um contexto geral Sem sombra de dúvida O Solgaleo Dá pra usar Machado Cara Puta merda Vou botar Não dá pra usar Família Meu coração Machado Porra não Não dá pra usar O que No padrões Cara Eu vou botar Machado No OP Eu vou botar Machado No OP É outro Que tipo assim Não vai fazer Aquele estrago Surreal Mas aquela Contabilidade De dano Ele dá Muito dano Galera É um dano Massivo É porque Como ele Eu costumo dizer Que os jogos Eles tem Alguns tipos De dano Ele tem Aquele dano Explosivo Mesmo Que é surreal Que é o dano Que a gente viu Que o Cremio 2x É capaz De fazer É o dano Que a baleia Dá Absurdo Ela é um tanque Dá um dano Absurdo É o dano Que a gente viu O Necrosmo Por muito tempo Executar A gente viu Que o Necrosmo Tem essa condição De dar um dano Surreal O Machado Ele não tem Essa condição O dano Do Machado É o que eu chamo Dos danos Secundário É um dano Que o pessoal Não fala muito Que é o dano Mitigado Mistigado Posso estar falando A palavra errada Eu não falo Essa palavra Há algum tempo Mas é o é mitigado Ou é mistigado Eu realmente não Não lembro Que é um dano Picotado É aquele dano Que putz Ele vai dar uma porrada Você não vai ver Aquele número surreal Mas como ele repete As ações Ele bate Volta Bate de novo Vai Bate Volta Bate de novo E nessa Cara É muito chato Porque ele dá Um dano Muito forte É outro pokémon Que se tivesse estatística Depois das batalhas Teria um outro Tamanho Porque a gente Conseguiria ver Realmente O quão impactante O Machado é Fora isso É um pokémon Que não é papel É um pokémon Que tem controle É um pokémon Que Tanto pelo lado Fantasma Ele pode ser utilizado Mas ele também Pode encaixar No time lutador Tranquilamente Ele não tem a dependência De ter que estar No time fantasma Então assim É OP Ganha jogo Meio que as vezes Não se percebe isso Mas antes da atualização Ele já fazia isso E agora Após a atualização Ele faz mais ainda Então Machado no OP Acho justíssimo Beleza? Zero a hora Cara Vou botar aqui No depende Talvez dos dependes Aqui Deixa eu ver Seja o meu preferido Não em questão Só de eu gostar Acho que ele Ele é muito bom Pokémon O zero a hora Muito, muito, muito bom Negócio mesmo Que o time elétrico Não existe Mas ele é um pokémon Que tem um kit Muito bom É, aqui eu vou botar No não Aqui eu vou botar Não dá pra usar Você quer que me dê um Um branco No nome desse pokémon Agora, cara De coração pra vocês É do time metal Caralho Como é que foge da mente Família Putz Sumiu da Meu metal Porra Lembrei Caralho, mano Fugiu da mente Botou ele aqui No depende No time Ele tanca legal, tá Um pokémon Que consegue Tancar muito bem, cara Então Nada mais justo Do que eu deixar aí Agora Veio uma série De pokémons Aqui bem interessante O Volcânio Vai pro depende Também Tem ali Um Time água Principalmente Consegue rodar bem Um pokémon Bem equilibrado Eu particularmente Gosto Mas não passa disso Nada mais do que Equilibrado Shiny Gardevoir Vai pros padrões Não tem como, né Muito bom Pokémon Contra ele Excelente O pessoal Tá utilizando Muito Shiny Galad Vou colocar aqui Também nos padrões Tá tankando Muito Galad Cara Tankando pra caramba Tá Muito bom Também vale muito a pena Vou deixar ele aí Nos padrões Eu acho que vai ficar Faltando pokémon Aqui, tá Vai ficar faltando Pokémon, cara Puta merda Puta merda Mesmo, cara Shiny Tiranitar Dá pra usar Tá Pokémon também Muito bom Tem dano Pra um tank É É um pokémon Especial Realmente Dá pra usar Tranquilamente Aqui o Shiny Mega Tiranitar Então vou botar ele Não dá pra usar Shiny Mega Gengar Padrões Esses dos padrões São os pokémons Que vão ali Coexistir Nos times Mais fortes Vai ter impacto Sem sombra de dúvida O Ash Greninja Cara Eu vou colocar aqui Não dá pra usar Eu acho o Ash Greninja Muito bom Eu vou botar ele Como o melhor Dos que dá pra usar E eu vou Vou falar o porquê É repetindo O que eu utilizei Como argumento Aqui no Mewtwo X Vai lembrar que o Mewtwo Pra mim eu colocaria Aqui no Depende Ou no Não Tá Mas vamos imaginar Que o Mewtwo X É aqui em cima O Ash Greninja Ele consegue dar Bastante dano E como a gente Tem essa dificuldade De dano no jogo Eu acho que só por isso O pokémon já se destaca Né E o Ash Greninja Ele é muito bom Eu ainda não acho Que ele tem a regularidade Desses que estão No padrão Esses que estão No padrão aqui Eles vão jogar bem Todas as partidas São pokémons Que vão te dar O retorno certo Não tem erro Não tem o risco Ah porra Que partida Eu perdi essa partida Porque o Rupa Não funcionou Ah eu perdi Não Pode eventualmente Acontecer Pode Mas assim Na 90% das vezes Eles vão fazer Uma partida Dentro ali Do que você imaginou Colocando eles No time O Ash Greninja Eu acho que ele não Entrega isso O Ash Greninja Ele pode fazer Uma partida Surreal Ele tem capacidade De ganhar uma partida Sozinho Ele tem capacidade Mas ao mesmo tempo Ele também pode Fazer uma partida Que te fruste Você fala Porra Ash Você me deixou na mão Por que você fez isso Então assim Acho que por conta disso Ele cai um pouco Ele não tem a regularidade Desses de cima Tá bom E nem tem a força Aqui do trio Da Baleia Do Machado Do Mewtwo Não tem essa força Magiana Eu vou colocar aqui No Depend Mas aí ela já vai Para o primeiro Dos Depend Bem próximo Aqui Não dá para usar Acho que é um pokémon Bem interessante Tem um dano Baseado em HP Consegue escapar De alguns buffs De defesa E é um pokémon Bem completo Você pode utilizar Na front Na back A Magiana Ela é muito boa A pokémon Beleza Não vou colocar Não dá para usar Porque esses pokémons Para mim Estão bem acima dela Então vou deixar Ela aqui Por enquanto Necrozman Cara Eu vou botar Não dá para usar Beleza Ele ainda é um padrão Para alguns times Eu vou deixar ele aqui Ele foi muito nerfado Família O Necrozman Ele sofreu Um nerf Surreal E aí Tipo assim Perdeu muito dano Perdeu muita força Mas eu ainda acho Que dá para usar Em alguns contextos Ele ainda consegue Ser bem aproveitado Consegue ainda Fazer ali Alguns encaixes Algumas parcerias Com outros pokémons Acho que não depende Aqui se ele é sacanagem Ele ainda Dá para usar Apesar do nerf Extremamente agressivo Que ele sofreu Beleza Vamos continuar aqui Lunala Família Lunala Vai para o padrão Vai ficar aqui Nos padrões Acho que por aqui Eu vou tentar Botar aqui Uma ordem Não depende No não Que vai ficar muito Mas não dá para usar Uma ordem Mais ou menos Que eu acharia Aqui Do melhor para o pior Aqui não depende No não Não vou fazer Mas aqui não dá para usar É Chigurinija Xanitranita Vou botar na frente É Chigurinija É Necrosmo Celeb Vou deixar aqui Mais ou menos Na ordem Do que eu imagino Mais ou menos Aqui nos padrões Já é bem difícil De fazer isso Caralho Qual desses aqui Seria mais interessante Usar Procurei Xanitranita Para me coçar Para me fuder Aqui Porque é difícil Cara Difícil Botar um Mas não vou fazer Não Desisto Fiz só não dá Para usar Aqui nos padrões Vou pipocar Difícil demais Que o Rupa Adiance Lunala Pô O Galad Está muito bom Porra Não tem como Família Não tem como Eu vou deixar assim Cara Aqui são os mesmos Rupa Mas Isso daqui É totalmente superficial Pode mudar Isso aqui Tranquilamente Nas Fusenas Melhor que o Giratina Deixaria mais ou menos Assim Mas é difícil Fazer isso Aqui no UP Eu vou deixar Dessa maneira Por enquanto Zamazenta Para mim Vai ficar aqui Nos padrões Vou botar ele aqui Primeiro nos padrões Apesar de a gente Que está com o Upa Os amazenta Ele é muito bom Escudo para o time Todo Tanca muito bem É um pokémon Bem chato Dá uma consistência Legal para o time Vou deixar ele aqui Nos padrões Keldel Realize Também Putz cara O Keldel Família Eu vou fazer o seguinte Eu vou colocar O Keldel Cara Eu preciso ver mais Do Keldel Para botar ele no UP Me julguem Vou botar ele Como o melhor Dos padrões Mas eu quero ver Mais do Keldel Para botar ele Ali em cima Eu acho que ele Poderia estar no UP Tranquilamente O Keldel Está muito forte Ressuscitou o time Água E no time lutador Ele rende muito bem O suporte Dá dano Cara Está bem insuportável O Keldel Mas eu vou dar uma segurada Porque eu não vou mentir a vocês Eu não estou utilizando o Keldel Eu vi o Keldel Em dois times Não é um Pokémon Que eu estou tendo Tanta intimidade Então isso pode chatear Você que usa o Keldel Porra Mas meu Keldel Ele é surreal Ele ganha o jogo Com os pés nas costas Com as patas nas costas E eu não estou duvidando Pela minha experiência Eu não utilizei o Keldel Na minha conta principal Todos esses outros Pokémons Eu já utilizei De Pokémon que eu não usei Aqui Para ele ser sincero O Galad Apesar que eu já vi Ele em alguns times O próprio Keldel O resto é que praticamente Eu já usei full Em algum momento Então tipo Por não ter usado ele full Com a frequência Isso pode poluir A minha experiência Com o Keldel Mas eu estou sendo fiel A minha experiência Do que eu vejo E é como eu falei Eu não vejo tudo Então pode ser que realmente Eu esteja cometendo Uma injustiça com o Keldel Mas como eu estou colocando Aqui no OP Aqueles Pokémons Que para mim Ganham o jogo Eu vou estar deixando Só esses três Por enquanto Faltou o Mew Origin O Mew Origin Não está aqui O Mew Origin Eu colocaria ele No padrão Mas eu colocaria ele Abaixo O Mew Origin Ele foi muito nefado Não está fraco Aquela coisa O Pokémon era quebrado Equilibrou A gente passa A ter a impressão Que ele está ruim Não é que o Mew esteja ruim É porque ele está muito abaixo Do que ele era Mas ainda seria um Pokémon Aqui no padrão É o único Que eu estou me lembrando Que não está aqui Tá Se tiver mais algum Pokémon Que foi esquecido Deixem nos comentários Eu não estou lembrando O Zacian Vai chegar no jogo Não tinha como Colocar ele na checklist Beleza E O Mew Origin Eu colocaria Nos padrões Eu não estou lembrando De outro Pokémon Que não esteja aqui Não estou lembrando Acho que nem tem Acho que está todo mundo Aqui mesmo O que é que a gente Pode fazer Vamos entrar no jogo Família Para entregar a tier Completa para vocês Entra no jogo Todo dia Veja os Pokémon Todo dia Mas Fazendo a tier Assim não tem como Eu gosto que fique De uma forma natural Então Eu faço da minha cabeça A minha pura sinceridade Para vocês Mas vamos ver aqui Se faltou alguém Além do Mew Como faltou o Mew Pode ter faltado o outro Bora dar uma olhadinha Todo mundo aqui está 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 Na Genesect A gente viu lá E viu tal Meloetas É, acho que está todo mundo Só estou fazendo aqui Por desencargo de memória Mas está todo mundo Está todo mundo Os que não estão É que ainda não chegaram no jogo Faltou só o Mew Orange lá Que eu colocaria Como eu disse para vocês No padrão Na tier de padrão Prontinho Beleza Então está aí Família É isso Vou estar pedindo Para vocês deixarem Um like Para fortalecer o canal Se inscrever Se não for inscrito Dessa moral Para o mundo de vocês Vai lembrar Que na descrição Vocês encontram O link para baixar o jogo Encontram o link Para entrar no grupo De whatsapp do game Caso tenha interesse Em mentoria Valor simbólico Vou estar aí Ajudando vocês Na conta de vocês A estarem melhorando A estar vencendo Aquele adversário chato E vocês também Vão estar dando Um apoio muito bom E muito importante Aqui para o canal Também Tá bom Discordam Concordam O que vocês mudariam Deixem aí nos comentários Tá E é isso O cara É opinião Eu acho que Essa OP aqui Vai ser polêmica Mas é o que eu sinto É a minha sensação Do jogo no momento Tá bom Então é isso Valeu Que assistiu até aqui Tamo junto Até a próxima E fui